A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, habeas corpus é uma expressão do campo jurídico em que se solicita a análise de uma sentença de modo a prevenir ou anular uma prisão que poderia ser arbitrária se fosse feita por motivos que não estivessem condizentes com a lei. Na lei dos homens, aborto é crime? Sim, no Código Penal há uma parte especial que trata dos crimes contra a pessoa e lá estão os crimes contra a vida, dentre eles o crime do aborto. Na lei de Deus, aborto é crime? Sim, em Êxodo capítulo 20, versículo 23, temos o sexto mandamento, não matarás. E a questão 358 do Livro dos Espíritos informa que há crime sempre que transvidimos a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dito isso, vamos a uma notícia de 29 de junho de 2021, do informativo da internet Migalhas, nos contando que o Ministério Público havia denunciado uma enfermeira por crime de aborto, e esta pediu um habeas corpus, o que foi negado, com o entendimento de que a pena por realização de aborto em gestantes, mesmo com o consentimento dela, deveria ser cumprida. Então, a enfermeira e os advogados recorreram ao STF, alegando constrangimento ilegal da indicação de crime, e que praticar aborto nos três primeiros meses de gestação não poderia ser considerado crime, e que o ato foi realizado de forma voluntária. Lembremos, amigos, que o Livro dos Espíritos, na questão 344, informa que a alma se une ao corpo no momento da concepção, sendo um crime o aborto praticado em qualquer período da gestação. O advogado de defesa da enfermeira praticante dos abortos citou, então, o julgamento de um habeas corpus semelhante, onde houve a suspensão do julgamento. Então, o ministro Marco Aurélio afirmou que pouco importam os meses de gravidez, tampouco se o ato teria ocorrido com o consentimento da gestante. No Brasil, temos que aborto é crime, com as exceções contempladas no Código Penal, disse o ministro. Daí, o advogado da enfermeira destacou, o que discordamos, que a criminalização da interrupção voluntária, entenda-se aborto, no primeiro trimestre da gravidez, viola direitos fundamentais da mulher, entre eles, a autonomia e integridade física. Para elucidar estas questões à luz da letra jurídica, teremos conosco hoje o vice-presidente da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, a Abrami, o meritíssimo senhor juiz Kelp Spires de Vasconcelos. É uma alegria o senhor ter aceitado novamente o convite para defender a vida humana através das ondas amigas da emissora da Fraternidade, a nossa Rádio Rio de Janeiro. Seja bem-vindo! Olá, Jane, e a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que tem essa programação fantástica, para mim é sempre um grande prazer, uma satisfação enorme, participar mais uma vez desse programa. Como o senhor vê esses pedidos de habeas corpus para afastar a conduta de crime nos casos de aborto? Ou seja, descriminalizar o aborto. Como o Código Penal faz essa tipificação? Eu vejo, na verdade, com muita tristeza, essa tentativa de descriminalização da prática do aborto, porque não há nada na nossa Constituição Federal que possa autorizar uma decisão dessa natureza. O que a Constituição Federal prevê no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, é exatamente o contrário. É a garantia da inviolabilidade do direito à vida. Então, qualquer decisão ou qualquer lei que venha a violar esse princípio fundamental, com certeza estará contrariando a Constituição. Então, o Código Penal, ele tipifica, sim, o crime de aborto, tanto o aborto provocado em si mesma pela gestante, ou ela consentindo que uma outra pessoa provoque esse aborto, ou até mesmo um terceiro provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Tudo isso caracteriza o crime de aborto. Então, a descriminalização do aborto vai totalmente de encontro à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional. Quando o senhor diz que a descriminalização do aborto vai totalmente de encontro, ou seja, choca-se, é contrária à nossa Constituição Federal e às leis infraconstitucionais, me faz lembrar um argumento defendido pelos abortistas relacionado ao Código Penal. Eles dizem que no Código Penal o aborto é tipificado como crime, sendo que por ter sido esse decreto-lei promulgado em 1940 e a Constituição Federal ter sido promulgada em 1988, há quem argumente que a atual Constituição Federal não recepcionou o Código Penal, por conseguinte, não teriam validade os artigos que têm o aborto como crime. E com esse argumento fazem a triste defesa da possibilidade de aborto até os três meses. O que o senhor tem a dizer desse argumento? Essa é uma interpretação totalmente equivocada. E eu digo por quê? Sempre quando surge uma nova Constituição, a partir de uma Assembleia Nacional Constituinte, originária, como ocorreu na que resultou na promulgação da Constituição Brasileira de 1988, toda a legislação anterior é submetida ao crivo dessa nova Constituição. Então, todas as leis e todos os dispositivos dessas leis que forem compatíveis com o texto constitucional, não há nenhuma dificuldade, ela continua em vigor, ela é recepcionada e permanece hígida. Quando, ao contrário, alguma lei, ou então algum dispositivo de alguma lei, um artigo qualquer, for contrário a essa nova Constituição, se for incompatível com essas novas disposições constitucionais, aí se diz que essa lei ou esse dispositivo legal não foi recepcionado pela nova Constituição. O Código Penal Brasileiro de 1940 ainda está em vigor. De uma maneira geral, ele foi sim recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O que ocorre, e há uma discussão doutrinária a respeito da não recepção do Código Penal, é apenas em alguns dispositivos específicos. E no caso do aborto, em especial, nós temos o artigo 128, que trata das hipóteses de aborto necessário ou aborto em caso de estupro ou um estupro do qual resultou uma gestação. São as hipóteses de descriminalização do aborto autorizadas no Código Penal. Então, sempre que não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se essa gravidez resulta de um estupro e é consentido pela gestante esse aborto, então a lei não criminaliza essa conduta. Esse artigo 128, especificamente, é que se discute se ele teria sido recepcionado pela Constituição Federal. E, a meu ver, e aí não estou sozinho, temos grandes juristas que assim entendem, como o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo, que entendem que esse artigo 128 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porque essa nossa Constituição prevê, como eu falei no artigo 5º, no CAPT, a garantia da inviolabilidade do direito à vida, coisa que não havia nas Constituições brasileiras anteriores, que falavam apenas da garantia da inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, não era a própria vida que era garantida, mas os direitos relativos à vida. Então, essa sim, seria uma interpretação correta e adequada para esse dispositivo do Código Penal, dele não ter sido recepcionado. Agora, o Código como um todo não ter sido recepcionado, e em razão disso, o aborto, que é considerado crime no Código Penal, ele deixar de ser crime em razão dessa não recepção, aí é uma interpretação absolutamente equivocada e diria mesmo de má fé, porque a técnica de interpretação de exegese constitucional não permite uma interpretação dessa natureza. Entendo que quando o senhor diz que a lei permanece ígida, quer dizer que o ato está de acordo com a Constituição Federal, ou seja, o Código Penal continua valendo, mesmo sendo de 1940. E é de fato importantíssima essa sua ressalva quanto ao artigo 5º da Constituição Federal, que fala da inviolabilidade do direito à vida. Nossa, essa observação que não havia nas Constituições Brasileiras anteriores, que falavam apenas da garantia dos direitos concernentes à vida, ou seja, relacionados à vida. Não era a própria vida que era garantida. E a Constituição de 1988 vem garantir a própria vida, exprimindo que ela é inviolável. E, dizendo mais, dizendo que seria inviolável tanto para a mãe quanto para o bebê, que não tem culpa por ter sido gerado por um ato de violência, como um estupro. E achei importante também essa ressalva quanto ao entendimento do jurista doutor Ives Gandra Martins, sobre o artigo 128 do Código Penal, que ao não punir a gestante pelos abortos ali descritos no artigo 128, indiretamente permite que haja aqueles abortos. Então, ele diz que não haveria compatibilidade com a Constituição Federal de 1988, que diz que a vida é inviolável. Então, pela conclusão, concluímos que não se pode matar em hipótese nenhuma. Poderíamos dizer que isso abala os direitos fundamentais? Então, doutor Kelps, o que são direitos fundamentais? Direitos ou garantias fundamentais são aqueles direitos essenciais que permitem uma vida digna, uma convivência harmônica, pacífica entre as pessoas dentro de uma sociedade. São direitos protetivos que garantem o mínimo necessário para que o indivíduo existam de forma digna dentro dessa sociedade, administrada pelo poder público, pelo poder estatal. Os direitos fundamentais, de maneira geral, são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana. E a nossa Constituição Federal, por exemplo, prevê no artigo 5º esses direitos fundamentais, que são a base, toda a interpretação da própria Constituição e de toda a legislação infra-constitucional, deve sempre levar em consideração esses direitos fundamentais, adequando as normas a esses princípios, a essas garantias fundamentais, como a garantia do direito à vida, à liberdade, à habitação, à dignidade da pessoa humana, direito de igualdade, direito ao trabalho, à livre iniciativa, direito de reunião, à liberdade de expressão, direito de propriedade, direito de herança. Então, todos esses são considerados direitos fundamentais porque são aqueles que são inalienáveis, aqueles que você não pode nem sequer, muitas vezes, renunciar a eles. São direitos que garantem essa segurança das pessoas, dos indivíduos dentro de uma sociedade. Sem isso, seria o caos, seria a desordem absoluta. Então, esses são os direitos fundamentais e a nossa Constituição é bastante garantista nesse sentido. Ele traz uma quantidade enorme de direitos fundamentais que sequer podem ser suprimidos da Constituição. Não pode haver sequer uma emenda constitucional para tentar suprimir algum desses direitos. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte criando uma nova Constituição é que pode reger a questão, regular a questão de uma maneira diferente. E, ainda assim, há doutrinadores que entendem que esses direitos fundamentais, mesmo numa nova Assembleia Nacional Constituinte, não poderia suprimir esses direitos fundamentais pelo princípio da proibição do retrocesso, da vedação ao retrocesso. É uma questão doutrinária, uma questão polêmica, mas que a gente, pelo menos, tem a certeza de que não é uma coisa muito fácil suprimir esses direitos fundamentais, essas garantias fundamentais que existem na legislação. Realmente, nós estamos vivendo tempos em que expressões têm sido vinculadas aos direitos fundamentais, tais como direitos sexuais e reprodutivos, igualdade de gênero, sendo que a expressão direitos sexuais e reprodutivos virou sinônimo de aborto. Entendemos que a mulher, que a mulher, devem ser dados todos os direitos de ter nenhum ou quantos filhos e filhas quiserem, mas desde o momento em que haja um ser humano fecundado no ventre dela, a vida dela e a do filho ou filha que carrega tem valor igual, não sendo possível incluir o aborto como direito sexual ou reprodutivo. Alguns estudiosos dizem também que faz parte da ideologia de gênero nominar igualdade de gênero direitos iguais entre homens e mulheres porque para que a mulher seja de fato livre em igualdade com os homens eles dizem que deveria ser dada a ela o direito de abortar pois o homem não engravida entretanto matar o próprio filho ou filha no ventre materno ao invés de conferir liberdade à mulher ao contrário vai aprisionar a mulher sobre o peso da culpa de ter tirado a vida do próprio filho o que poderá acontecer esse peso a tempo breve ou um tempo longo ou até mesmo após o desencarne dessa mãe então senhor Kelpes o que são os alegados direitos fundamentais que são ditos autonomia integridade física e psíquica igualdade de gênero direitos sexuais e reprodutivos e porque não tem fundamento dizer que a conduta de crime de aborto até os três meses de gestação fere esses ditos direitos fundamentais das mulheres há na verdade Jane um grande equívoco daquelas pessoas que interpretam as leis ou a própria constituição federal no sentido da autorização do aborto o grande equívoco é basear essa decisão em princípios relativos à mulher como os que você mencionou princípios da autonomia da integridade física e psíquica da igualdade de gênero os direitos sexuais e reprodutivos da mulher é um equívoco por quê porque em primeiro lugar a mulher tem sim autonomia sobre a sua vida sobre o seu corpo mas não em relação ao corpo do filho que ela está gerando é uma outra vida é um outro ser humano e nós podemos dizer no âmbito da doutrina espírita que ali é um outro espírito então a mulher não tem essa autonomia para decidir sobre a vida de uma outra pessoa ainda que seja o seu filho dentro do seu ventre isso é uma primeira questão uma outra questão que é extremamente importante é a gente destacar a questão da do direito dos direitos reprodutivos e sexuais da mulher sim ela tem direito de escolha em relação a sua vida sexual em relação a reprodução ela tem direito de não querer gerar um filho tem o direito de escolher a o seu planejamento familiar mas isso não pode significar que ela tem o direito de uma vez gerando um filho ela possa suprimir a vida desse filho ela tem o direito de escolha tem então ela opte ou ela se 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 organize se planeje para não engravidar existem inúmeras técnicas inúmeros métodos contraceptivos evitando evitando que a mulher conceba um filho mas uma vez esse filho concebido ainda que acidentalmente porque ela não planejou ter aquele filho ela não pode praticar o aborto porque ela não estaria mais decidindo sobre a sua vida o seu corpo o seu direito de escolha e de planejamento ela está decidindo sobre a vida de uma outra pessoa não há absolutamente nada na legislação brasileira seja ela a constituição federal sejam elas as leis infra constitucionais que possa gerar uma interpretação no sentido de que até o terceiro mês de gestação a mulher pode praticar o aborto sem que isso seja caracterizado o crime nada não existe absolutamente nada que possa conduzir a esse tipo de interpretação a não ser a militância pessoal daquele que tenha decidido dessa forma não existe outra explicação seria uma interpretação absolutamente contrária à constituição federal aos direitos fundamentais e aos as normas penais que tratam do tema reiteramos aqui a felicidade da sua participação doutor kelp espires de vasconcelos participação que agradecemos veementemente e pedimos que nos deixe suas considerações finais eu é que agradeço jane mais uma vez reitero também a minha imensa satisfação de poder participar deste programa estar aqui na programação da rádio rio de janeiro que presta um serviço importantíssimo de esclarecimento e de consolo e de orientação para a população e sempre me colocando à disposição para a cada vez que puder ser útil eu estar aqui com vocês trazendo algum esclarecimento que possa trazer luzes para o nosso entendimento e lutar pela vida essa sim deve ser a nossa batalha maior um grande abraço e muita paz para todos agora eu gostaria de fazer uma pausa uma pausa para falar ao coração de qualquer pessoa homem ou mulher que direta ou indiretamente esteja envolvido ou envolvida no crime do aborto sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados se você que nos ouve esteve envolvido ou envolvida em algum aborto peça perdão aquele espírito você não sabia o que sabe hoje e comece desde já a reparar o erro cometido ajude alguma causa que envolva a maternidade ajude crianças desamparadas doe-se a evangelização de bebês adote uma criança sempre é tempo de recomeçar e assim segue o nosso afetuoso abraço pela vida você acompanhou pela rádio rio de janeiro na comunicação de jane chantré em defesa da vida e aí e aí e aí